Vocês estavam falando aqui de um Flamengo jogando diferente, né? Agora nesses últimos jogos. E aí, Formiga, você falou. Eu acho que vai ser cebolinha de um lado e do outro lado um falso ponta. Que nesse momento eu acho que é o... Um esterro desequilibrante. Que nesse momento eu acho que quem tem a fazer nesse papel muito bem é o Gerson. Tá, então. Mas aí eu quero entrar num ponto que é o seguinte. Eu acho que é mais fácil você fazer uma escalação desse jeito agora que você não tem o Bruno Henrique à sua disposição. Não? Mas eu acho que... Porque o Bruno Henrique não vai ser esse cara. Mas eu acho que ele vai ser reserva. E você bancar o Bruno Henrique... Pois é. Mas ele já era reserva. É, eu sei, mas... O Bruno Henrique na direita, ele é pouco útil, ele não gosta e ele rende muito menos. Que foi o que jogou contra o Palestino e foi assim. Tá bom, mas o meu ponto é... Se o Flamengo estiver jogando bem, isso não vai ser questionado? Ou o Bruno Henrique ser reserva? Eu acho que se for questionado, é a briga ali ou pra jogar de alternativa ao Pedro, quando ele não puder, ou ao Cebolinha. Pra usar o Bruno Henrique como ponto aberto pela direita, é queimar a ficha. E nesse momento... Porque de alguma forma, essa escalação de agora, ela meio que se impôs, não? Ela se impõe porque... E o Gerson jogando ali, ele vem de dois jogos... Não, não, mas eu digo, ela se impôs pela necessidade. E aí se encontrou. Mais ou menos, porque ele tem o Luiz Araújo. Se ele quisesse usar os dois pontos, ele podia. É, mas o Luiz Araújo acho que tava meio claro que não tava dando a resposta, né? Mas em algum momento deu, assim. Ele podia, se ele quisesse insistir conceitualmente em dois caras abertos, pra se passar o adversário e não sei o que, ele podia. Mas eu acho que claramente você piorava. O Bruno Henrique, você tava piorando o Gerson. e tava deixando isolado uma figura central, tipo o Arrascaeta ou quem quer que fosse. Tava distante de todo mundo. E aí eu acho que não vale o sacrifício. Ah, eu quero o Ponta. Aí pra ter esse Ponta, eu vou piorar três, quatro figuras importantes do time? Na boa, eu acho que não vale a pena. E ainda tem que trabalhar o seguinte aspecto, que o Gerson, nem como Ponta Esquerda, é o melhor do... Gerson não, o Bruno Henrique, nem como Ponta Esquerda, é o melhor do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é melhor como um segundo atacante. Jogando com uma dupla de ataque, subindo e fazendo superioridade na área, desviando bola de cabeça, cruzando a bola, ganhando a bola em cima do lateral adversário, que normalmente, pra quase todos os laterais, o Bruno Henrique vai ser maior em altura. Então, assim, ele é melhor assim. O próprio Bruno Henrique, na condição do Ponta, aberto pela esquerda, voltando, fechando a linha e tudo, não é o melhor do Bruno Henrique, né? Então, acho que hoje, a sensação é que, do jeito que o Cebolinha tá... Sim. E o Cebolinha saiu, tava jogando bem, machucou, voltou jogando bem. Ele tá cumprindo a função mesmo. Não é o que ele quebra de marcação no contra um, porque o gol sai tão rápido. E eu acho que ele associa muito bem com o Pedro, né? Muito. E o gol hoje, assim, às vezes eu acho até que ele demora um pouco, né? Ele segura, rabisca, cisca e tal, mas... Enfim, a característica do cara é o Cebolinha. É isso, é a característica. Mas ele hoje, o gol sai muito porque ele tem essa característica do ir pra dentro. Ele não é um ponta... Talvez fosse o Bruno Henrique, ele tentasse ir pra dentro, segurasse, passe atrás. O Cebolinha, ele é um ponta de linha de fundo também. Sim. E ele fez isso muito bem, faz isso muito no Grêmio. Ele corta pra dentro, finaliza, ele te dá a alternativa. Ou seja... O Cebolinha, ele pode ir à linha de fundo, como ele fez no primeiro gol, e ele pode ir pra dentro pra finalizar, como ele já fez várias vezes. Que pro marcador de Chigul tá muito bem. Basicamente, o que tá acontecendo no Flamengo é o seguinte. O ar-condicionado do motorista, do motorista tá o quê? Mas do passageiro, da Lamborghini, tá com um pouco de problema. Mas você pode aumentar o ar-condicionado da Lamborghini e do motorista. E a caixa de som da direita, da Ferrari, tá com problema. Ou seja, de repente, o que você faz? Pega o Rolls Royce. Assim, a gente tá falando... E algumas questões... Todas as questões válidas, assim, mas... Eu fico imaginando um torcedor de outro clube, inclusive, no meu caso, né? Cara, dá alguns desses problemas aí. Essas questões que realmente interferem um pouco na música, interferem um pouco no ar-condicionado e tal. Mas, assim, é até por isso que a gente tem que cobrar o do Tite. Olha o número de opções que a gente tá falando. E, neste momento, nem citamos o Lohan. Então, eu ia dizer... Que é uma bike elétrica. Tanto que o Lohan, que foi o destaque do jogo do final de semana... Hoje só entrou, né? E pode entrar... Com o Arrascaeta apto, a tendência é que ele seja reservado. Apto e bem, né? E a gente não tinha falado, aliás, do Arrascaeta e do Lohan, inclusive, até agora. A não ser que, se o Gerson não puder jogar, joga ele pra lá. Mas, tipo, o Lohan... Dependendo do que você quiser também do jogo, talvez você pode tirar o Gerson e botar o Lohan aberto na direita. Então... Pra ser mais um cara vertical, não tanto de construção. Acho que é isso. Se a gente lembrar, e o Mauro citou aqui o Corinthians de 2015, que é um trabalho que meio que mudou um pouco a percepção do Tite, né? E que fez, de novo, ele voltar à seleção brasileira, né? Que ele sai do Corinthians no final de 13, jurando que seria o técnico depois da Copa de 2014. E aí a CBF, sob o comando de Gilmar Rinaldi, reinventa o Dunga. E aí o Tite falou, pô, cara, eu saí, fiz o que eu devia, não sei o quê. E aí volta, repensa e faz o time de 2015. E aí, finalmente, volta depois da Copa América. Volta, não, chega à seleção na Copa América de 16. Ele tinha isso, né? Era o Jadson, um ponta construtor por dentro, com o Malcom atacando, ora atacando profundidade, ora acelerando, ora abrindo corredor. Então, assim, casaria, assim, né? Com o Gerson fazendo esse cara na direita e o Cebolinha atacando pela esquerda. Então, daria pra você fazer um, casar com isso. O Dela Cruz é um todo campista, como inventou o Mauro Betting, e essa foi ele mesmo. Então, acho que é isso, dá ao Tite. Eu acho que o Pulgar não volta a titular. É, o Alan jogou muito bem hoje, né? Não, e já vem numa sequência. A torcida, tô vendo aqui as repercussões de Twitter. Ele dá muita opção de passe, cara. Ele dá muita movimentação, entendeu? Ele precisava dessa sequência. É assim, trabalho pra conquistar a galera, porque ele foi... Mas é que, mal comparando... É, mas é que ele... Irritado com ele. Não, é que o Alan foi até aqui... Como a galera tá irritada com o Varela, por exemplo. Então, mas é que o Alan até aqui... E aí, acho que com razão. Ele praticamente não teve sequência, cara. É, claro, claro. Tudo picotado, já chegou machucado, aí depois machucou de novo, aí ficou fora. Eu acho que ele pode ter um papel, assim, assim, mal comparando, tá? E agora, parece que agora é como se ele estivesse chegando. Eu acho que o Alan pode ter um papel parecido com o que o João Gomes teve no Flamengo do Dorival, de fazer um trabalho sujo. Não, tô comparando enquanto jogador, não. Tô falando carrega piano e dá opção e tá em todo lugar. A questão é, o Alan cobre todo mundo... E isso ele vai fazer. Vai fazer. O Alan cobre todo mundo e ele dá opção de passe toda hora. Isso aí, assim, internamente existe a avaliação de que, cara, ele se apresenta pra dar opção de passe. O zagueiro, às vezes, vai na bola longa porque se sente confortável e é viciado na bola longa, porque os caras são bons no passe longo e, às vezes, tem o Pedro e o Bruno Henrique pra raspar lá na frente como bola de segurança. Mas ele tá toda hora ali. Se você parar pro jogo, ele toda hora tá... Cisco tá livre. Cisco tá livre. Ele tem muito mais movimentação que o Pulgar. Como é que é o Cisco tá livre? Livre. Tá livre aqui de novo. Passarinho, né? Olha aqui, é... Daqui a pouco a gente vai... Canarinho pistola. Daqui a pouco a gente vai pro... Esse é um porra de jogos. Ele tá indo bem. Eu acho que o Pulgar não volta tudo lá, não. Então...